A barreira estourou! A barreira estourou! Gente, a barreira estourou! Ai meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Olá meus amigos e amigas do canal! Pessoal, uma grande catástrofe aconteceu na cidade de Petrópolis no estado do Rio de Janeiro nessa tarde de terça-feira pessoal, dia 15 de fevereiro de 2022 onde a mesma aí deixou um rastro de destruição. Então, subiu para 34 o número de mortos em Petrópolis na região serrana do Rio de Janeiro por causa da chuva. Foram contabilizadas 207 ocorrências, das quais 171 foram por deslizamentos ao longo da madrugada desta quarta-feira, dia 16. Os agentes da defesa civil atuaram em chamados e realizaram rondas pela cidade por vários pontos no centro e com isso várias vias ali ficaram obstruídas. A cidade se encontra devastada em passivo do ponto de vista estrutural gigantesco uma situação muito difícil. Petrópolis já tinha sido vítima de muita chuva no mês de janeiro e agora veio essa chuva maior essas foram as palavras lá do prefeito o nome dele é Rubens Bontempo em uma entrevista lá a um jornal local. No momento 184 pessoas estão sendo atendidas nas estruturas de apoio em sua maioria sendo escolas com suporte de assistentes sociais profissionais da saúde, da educação e também de agentes comunitários sem contar também com o apoio do pessoal da defesa civil. Meus amigos foi tanta chuva que em um período de 6 horas o volume da chuva chegou a 259 milímetros o índice está acima da média esperada para o mês que seria aí de no mínimo 238 milímetros. Com isso a prefeitura decretou estado de calamidade pública no município nesta terça-feira. Durante a tarde e também no início da noite todas as sirenes instaladas em áreas de risco foram acionadas. Pessoal então é isso. Infelizmente ocorreu aí essa tragédia, essa catástrofe ali na cidade de Petrópolis no Rio de Janeiro. Então fique ligadinho aí no canal, tá? Nós sempre estaremos atualizando vocês em relação aí a essa tragédia, ok? Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.